Vamos só partir então para as considerações finais, aí se você quiser retomar isso na sua fala, vamos para o Renaud, depois se arra, vacareza e termina com você. Um minutinho, gente, só para fazer um fecho aí de tudo isso que a gente discutiu. Ok, cara, obrigado, parabéns pela moderação. Só dois pontos, tá, principais um. Então, ano eleitoral não é ano morto no Congresso, a nossa história recente demonstra isso. Há votações, há apresentação de projetos, há debate, o tempo é mais curto, mas eles ocorrem, então, a possibilidade desses temas que nós estamos tratando aqui avançarem é plausível. Eu queria colocar só algumas ressalvas a isso que podem tirar o foco do Congresso dessa discussão, de temas que serão debatidos no Congresso que podem sair um pouco dessa agenda e aí tornar mais difícil a sua discussão. Um é a questão da LDO e das emendas, da imposição das emendas orçamentárias. É um tema quente no Congresso, que não está resolvido e que vai gerar problemas para as discussões de outros temas. Ou seja, pode tirar o foco do Congresso desses outros temas. Outra questão importante que a gente não convictou aqui, que tem, eu acho, o interesse da CNI, de que o deputado Cândido Vacareza certamente é interessado no tema, é a discussão sobre reforma política e principalmente financiamento de campanha, que é outra questão que eu acho que deve emergir aí nos próximos meses e que pode tirar o foco do Congresso dessa discussão. E por último, a CPI da Petrobras, que está sendo, aparecendo agora com mais força e é mais um tema que eu acho que pode desviar a atenção do Congresso. Então, feitas essas ressalvas, eu acho que sim, existe espaço para discussão dessa temática, mas é bom cautela, né? Cautela e, como é que é isso? Sopa de galinha, não é isso? Não fazem mal a ninguém? Então, eu não lembro mais do ditado. Mas muito obrigado pela oportunidade de debater com vocês. Obrigada a você, Ciara.